O governo de Mato Grosso lançou nesta quinta-feira no distrito de Nossa Senhora da Guia, município de Cuiabá, o projeto Delegacia Itinerante da Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, o objetivo é levar serviços a locais que não possuem unidades fixas da instituição. Muitas vezes as pessoas que moram nos distritos ou nas zonas rurais não têm condições de se locomover para registrar um simples boletim de ocorrência. E muitas vezes há dificuldade na investigação de crimes como de violência doméstica, quanto a maus tratos contra os idosos, e a Delegacia Itinerante tem essa ideia de promover cidadania, levando serviços essenciais de polícia judiciária para as comunidades carentes, sobretudo as do interior do Estado, porque ele é um projeto estadual, apesar de estar sendo lançado na guia, e também na zona rural. Além do registro de boletim de ocorrência, são realizados atendimentos aos grupos vulneráveis à violência, como mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Além de todos esses serviços que estão sendo oferecidos aqui, os policiais civis também irão realizar outras atividades. Serão feitas oitivas de testemunhas e vítimas, confecção do termo de renúncia ou representação criminal e também entrega de intimações. É muito importante o governo ter essa ação e abraçar essa população, essas pessoas que, de certo modo, às vezes vivem uma situação delicada, uma situação de opressão. Isso vem trazer para a gente, para nós também, pessoas com deficiência, inclusão. Até porque nós temos pessoas aqui também deficientes, que às vezes precisam se deslocar até Cuiabá, para poder fazer um boletim de ocorrência. E hoje tudo vai ser feito aqui.